Galera, estou aqui a convite da Tastemade e da Barila para tentar me tornar uma Master of Pasta. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Lisboa. O meu Master é Astrologia. Então, galera, a ideia é hoje, a gente vai fazer um bavete de frutos do mar. Tem a ver até com o meu signo, que é peixes. Azeite extra virgem, camarão. Pitadinha de sal, pouquinho de pimenta do reino. Amo frutos do mar, é talvez uma das coisas do reino animal que eu mais gosto. Então, vamos lá. A gente vai no cheirinho, na intuição. Isso, para mim, na cozinha é a mágica. Porque a nossa alugia também tem um pouco. Não tem uma pitada de ares contada. A gente tem uma energia, uma força que vai conforme a gente vai sentindo. Vamos para os mexilhões. O sal. A magia de mudar de cor, né? Eu acho que calor é isso, né? Deixar os bichinhos ficarem bem vermelhinhos. Vamos para o nosso último. Eu tenho impressão que tem alguma coisa comum. Estou começando a entender que tem alguma coisa comum. Entre olhar para os astros e olhar para uma panela, assim, que legal. Vou botar o tomate pelate. Para cada 100 gramas de pasta, a gente vai botar 1 litro de água. 2 colheres de sopa de sal grosso. E segredo, detalhe, não colocar azeite. Uma pasta de grano duro e de boa qualidade é só água e sal. Olha que show. A gente vai deixar por 6 minutos. E os outros dois vão ser reservados para a hora que ela vai ser misturada com o molho. Vamos pegar uma concha da água do cozimento. E juntar no tomate pelate os nossos frutos do mar. Aqui eu estou com a massa escorrida. Agora eu vou lavar a massa para parar o cozimento. Já que errei. Então, dica total. Não se lava a massa. Pronto. Aprendi. Eu vou acrescentar a massa ao nosso molho. Está pronto. Já foram nossos 2 minutos de término de cozimento. E agora a gente vai finalizar com um coentro fresco. Olha que lindo. Um suquinho de limão. Vou pegar meus bichinhos do mar. Mas agora, que eu me tornei master pasta, A barilha me presenteou aqui com o kit. Bom, já que eu sou master pasta, vou vestir o meu avental. O mar, o ar, a terra, o fogo sendo recebidos. Delícia. Me sinto toda, toda com master pasta. Do, a terra, o mar. 還有 refinada. Do. Middle. Do. 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 Legenda por Sônia Ruberti